Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Nas vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu de vós me aparte. Do mau inimigo, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. E conduzi-me para junto de vós, para que eu vos louve com os vossos santos, por todos os séculos dos séculos. Amém.